Olá inscritos do canal, se você não é inscrito se inscreva, deixa seu like e vamos até o final desse vídeo E deixa aquele riso maroto no vídeo, beleza? Cá, o Silvias, já começou a estar aqui, ó, correndo Ei, olha lá, força de hábito, a gente tem que ser astral em econômico, bora Tá fechado aqui, ah, nossa, eu não acredito Mas tamo aqui, galera, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui Mano, chega só Onde tá nosso espaço? Segura, 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 segura Segura, segura, segura Olha lá De volta o Minis Tira o Minis, tira o Minis, tira o Minis, tira o Minis E fica matando todo mundo, mano Olha lá Vocês tão chegando agora, né, porque eu já tava aqui, ó, faz um quentão, acabando com eles E agora vocês chegam Essa já era Tira esse aqui também Essa já era Vitória pra nós, galera, de primeira, jogando a todo ponto Legal demais Essa segunda rodada tem um bloco 2 agora Pra ficar mais neve Mais neve não Com essa daqui agora Eu gosto de pistola no começo Eu gosto que todo mundo usa também Porque é bem divertido, né Pistola Pegar essa bomba de gelo também Porque às vezes ajuda, né, do nada Se lá vou precisar dela Acontece de eu precisar Aí eu tô com ela Essa bomba aqui de gelo Vamos esperar agora aqui de novo Saiu Bora 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 aqui Daqui a pouco tem o Blake E gente, confere os vídeos que tem no canal Porque tá muito legal Vocês vão se impressionar E também tem Gi vs Mariana Santos Confere lá, galera Tá muito legal Também tem o Lucas Neto vs Gato Galactico Agora estamos aqui correndo com a nossa equipe Para tirar os malandros Que estão sendo malandros, né Eu vou jogar essa bomba Porque eu não sei se eles estão lá Bomba de gelo Se tem algum problema Eles não passam aqui Né Vamos pra lá Vamos pra lá Que tá aqui pra sentir Olha lá Ah não Nossa equipe Acho que foi vitória Vitória pra nós Bora pra terceira rodada E a rodada tá disputada Entre os competidores Já vai deixando A sua live Pra ver Quem vai ganhar agora Já peguei aquela arma Já peguei também, né Eu posso trocar minha pistola Por duas Posso Bem bacana Olha isso Que da hora Olha que legal Muito legal Vamos lá Estamos com a nossa arma aqui Olha a nossa personagem A gente mudou Uma roupa direita legal Vamos lá Estamos prontos Bora Eita não dá pra pular aqui na janela Dá sim Vamos lá Tem que ficar atento, galera Eu já vou deixar aqui Esse Olha lá Deixei Agora ninguém pode entrar lá Nem aqui Eu tô fazendo uma loucura aqui, mano Mas agora Ah, dá pra passar aqui Por aqui, ó Maneiro Aí Vamos lá Segue a gente Vem com a gente Olha lá O cara Deixei Eles vão logo Dois De uma vez Tira, tira, tira Como assim? Tô me atirando Na onde? Que eu não tô vendo Vocês viram? Ah, é aquele cara Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Não, 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 não Acertei Aí, ganhamos Victória pra nós, galera Toma essa Nós tamo no jogo Vai Quarta Rodada 4 Pra nós agora Rodada 4 Aqui, ó Pegar logo essa arminha aqui Essa arminha nova Demência Agora a gente vai acabar com eles Com essa arma aqui Show de bola essa arma Mas eu queria ter pegado aquela outra Que não deu pra ter pegado antes Olha o que nós pegamos Vamos lá Não tô falando aqui Mais nada De falar Olha aqui Olha a personagem, mano Siga só Nesse movimento Olha a rapidez Viram? Impressionante É que é um cara? Não Eu pensei que tinha alguém ali Vai Vamos pulando agora aqui Nessa armamento Vamos pôr um gelo aqui Bora pôr um gelo aqui Ele ficará um pouquinho perdido Quando vieram aqui Muito bem Agora vamos subir Pra cá, meu filho Eu vou embora Então ali embaixo, então Então lá embaixo Bora lá pra baixo E então lá embaixo E a gente desce Vai pra lá Pra atacar ele Vamos lá Olha ali, ó Tem um cara ali, ó A mira, meu filho Vai, a mira A mira Aí, vai, vai Gosta a tira Gosta a tira Tira, 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 tira Ai, não acredito Eu vou pôr um tiro também First blood Se você pode, eu também posso Na verdade Vamos por trás Se ele já brincou Ele já entrou lá dentro Daquele negócio O santuário ali, ó Que isso? É o cara? Não Já foi detido Acho que eles destruíram pra mim Olha o cara me seguindo Ah, não É de eu não assistir Gente, eu tô Tô, tô Tão Tô, tô Tonto, não Eu tô Tô muito Tô com Tipo, tá doido Né Tipo, será que é ali Ih, tá lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Booyah Até o próximo vídeo Tchau